Música 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 Pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro de não ser O meu palceiro, o seu pai, conta a chivar O seu sangue samba todo pra frente e pra trás Vai ter que se virar pra poder se levar É fluência do Jet Vai ter que se virar pra poder se levar É fluência do Jet Vai ter que se virar pra poder se levar Pobre samba todo pra frente